É mano, tem umas mina que é cruel, chega a fastigar, rebola, na moral, gentil sensual Sobe, desce, sobe, desce, sobe, vai, desce, sobe, vai, desce, sobe, não para, para Olha que mina toda linda lá no meio do salão, é de parar o trânsito, a galera e o povão Com seu gingado especial chega na moral, a galera da FIRI na sequência Olha que mina toda linda lá no meio do salão, é de parar o trânsito, a galera e o povão Com seu gingado especial chega na moral, a galera da FIRI na sequência passa mal É original o seu rebolado Me deixa enlouquecido, muito doido e apaixonado E ela sabe, sabe que é muito gostosa Vai descendo até o chão, colocando meu coração à prova Meu coração bate muito acelerado Quando você vem pra frente, rebola e vai pro lado E depois vai jogando seu cabelo Alisando um piquinho, me deixando em desespero E como mexe no joelho, põe a mão Desce e sobe, rebolando, me roubando a atenção Mas que visão, que visão que não enjoa Que polui a minha mente, eu te imagino toda tua Olha que mina toda linda lá no meio do salão É de parar o trânsito, a galera e o povão Com seu gigante especial, chega na moral A galera da vira e na sequência passa mal É original o seu rebolado Me deixa enlouquecido, muito doido e apaixonado E ela sabe, sabe que é muito gostosa Vai descendo até o chão, colocando meu coração à prova Meu coração bate muito acelerado Quando você vem pra frente, rebola e vai pro lado E depois vai jogando seu cabelo Alisando um piquinho, me deixando em desespero E como mexe no joelho, põe a mão Desce e sobe, rebolando, me roubando a atenção Mas que visão, que visão que não enjoa Que polui a minha mente, eu te imagino toda tua Olha que mina toda linda lá no meio do salão É de parar o trânsito, a galera e o povão Com seu gigante especial, chega na moral A galera da vira e na sequência passa mal É original o seu rebolado Me deixa enlouquecido, muito doido e apaixonado E ela sabe, sabe que é muito gostosa Vai descendo até o chão, colocando meu coração à prova Sobe, desce, sobe, desce, sobe Vai, desce, sobe, vai, desce, sobe Então para, para